E aí, e aí Tipo Ferrari Fast flash tipo Ferrari Tipo Ferrari Fast flash tipo Ferrari Eh Bate e volta Ei só vamos dar esse passinho aí, ó Um passinho pra trás daqui só pra ajudar Vem, 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 vem Tá vencendo com a mão, vem 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 Vencendo com a mão, vem 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 girando com a mão, vem 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 Vamo lá assim ó, da macidão Eita faltando mó ai ó, vem geral pô Vem, vem, vem Isso é Batalha da foda ganha feito com um merangue Quis que ele fez Batalha da foda ganha feito com um merangue Eu quis que ele fez Mata esses caras no tempo Mata esses caras no tempo Mata geral no tempo Cê ficou feita de índio meu mano Eu posso e não to de brincadeira Cê sabe da sua cabeça Hoje vai sobrar só a caveira Porque o bagulho é louco meu mano Eu não to brincando contigo Cê sabe, hoje descanse de paz Eu não tenho inimigo Tá ligado o que o freestyle disse quiser Falou, falou um monte, não mandou ataque Cê só falou merda Fala da baita né mano, me julga pela porra Da minha vestimenta, tá ligado Esse é o tipo de MC que chega na batalha mano E nunca argumenta Nunca argumento meu mano Agora olha só a rima se passa Cê tá ligado meu parceiro Eu chuto tudo aqui Cê chega e passa Cê sabe agora meu mano E aqui é tentar um pouco Cê sabe eu faço trap pra incomodar E quando eu chego eu vi nos pescoços Claro meu parceiro Que cê rima bem é um caso que eu abafo Vem e me chuta dessa batalha Claro o mano chegou muito perto e me chuta com o bafo Porra, pode parar né meu mano Isso que cê tem pra falar Falar essa cabeça rapaz Seu corte é quem vai te matar É, é, então agora meu mano Cê sabe eu chego e mato no trap Então agora eu te mostro Não é o bigode que diferencia homem de moleque Então eu chego na rima aqui Cê chega e nunca se ilude Cê não sabe o corre E não sabe quem é da rua E não vem pagar de Robin Hood Não pago de Robin Hood Você tá ligado que é um atropelo Porque tô te matando aqui com rima Parceiro, não é preciso citar porra de pelo Porra, sabe né mano Quebra o clima, não manda uma rima Você tá ligado parceiro Seu abriu a boca A platéia do canto até desanima Show! Atenção pra votação Quem acha que não foi do coach Vai barulhar? Eu! Quem acha que não foi do coach Vai barulhar? Eu! Novamente, HG Do coach Do coach Você não foi do primeiro round Troca as duplas Quem terminou começa O que vocês querem ver? Ei, ei, vão parar com as conversinhas aí Certo, rapaziada Não, é quem terminou começa Não, é quem tem um tempo Tchau Ei pessoal chega mais perto aí Vamos fechar essa roda Vamos fechar Porra, que a apresentação é boa Ei, 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 ei Vem gerocinha Hum, 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 hum Vem gerar com a mão Vem, vem Vem gerar com a mão Vem, vem, vem Vem gerar com a mão Vem, vem, vem Vem gerar com a mão Vem, vem, vem Vem Pessoal lá atrás também Gui, zoom, é, é Basta nada pra negar, é feito o melhor que eu quis que ele fez Sangue Basta nada pra negar, é feito o melhor que eu quis que ele fez Sangue Basta esses caras do trap Basta esses meninos do trap Basta gerando trap Ê, 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 ê Ê, ê, ó Sinceramente, menino, eu já olho no seu olho Sabe que já tá escasso Porque você não entende, cê sabe que agora Que o meu talento, ele é raro Sabe o seu medo, mina, eu já sinto no faro Olho no seu olho, eu já te mato Cê fica aqui, só os pedaços Ei, 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 ah É sempre a mesma história Será que não muda o enredo? É só eu coloco o macho Que ele já acha que eu tô com medo Foda-se, você é maluco E hoje eu vou te matar Eu vim lá do saco dos limões Só pra te exterminar Só que você não entende, cê sabe que agora Que eu já pulo o mundo Só que você veio pra mim exterminar Cê foda-se, eu sou exterminar do futuro Mano, sabe que agora Você não entende, agora cê já tem regime Cê falou de história Eu boto o filho no seu fronte Ei, ei, ê, ê, ah, ah, ah O problema, parça, é que a tua rima tá ausente Tu é do futuro, mas eu te mato no presente Olha, coisa de um, eu vou te jogar no chão Eu gosto mesmo é de chegar e colachar uns vacilão Só que você não entende É que agora eu pulo o muro Só que você fala de presente Meu futuro eu faço no presente Agora cê foda-se, gente, de foda-se Só que hoje a rameleia não me conta Que agora que eu volto Sabe o que é que agora na batalha Você sabe que agora me escolta Me enche do duro, cuidado, cê não entende Cê vai me encher de furo Eu sou pique, 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 sente Tu não vai me matar Eu tô mais viva do que nunca Tu perdeu a batalha Ainda vai sair daqui com chute na bunda E atenção pra outra ação Quem acha que ele é bom com ele Esse rapaz vai barulhar, ei Quem acha que ele é bom com ele E o Jussoffer vai barulhar, ei No colch e Jussoffer Para o ímpar Arma, repete Quem começa é no colch E o que você quer ver? Surge Solta o beat de ele Ei, 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 ei Vamos testar o reflexo desse pessoal aí, ó Vem girar com a mão, vem girar com a mão Ei, ei, ei Isso é batera da foda e ganha Feito pro herói que é o que eles querem ver Sai gay Batera da foda e ganha Feito pro herói que é o que eles querem ver Sai gay Mata esses cara no trap Ei Mata essas mina no trap Ei Mata geral no trap Ei, 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 ei Você até estou papo mano Falou que você é mina Só que aqui não ganha o sexo Mano Você tá ligado que ganha R Mas não encontra sem mina, ô mano Você tá ligado que eu já tô somando Você não tá fazendo freestyle né mano Sei nunca que tá aqui improvisando Olha coitadinha, minha rima aqui é mista Ele tá se fudendo com medo de coisinha pra feminista Olha só tem mano, você não atrapalha Porque eu chego na batalha, minha rima te estressalha Estressalha porra nenhuma vai tomar um pau Quando tu pisar na porra do ringue Você sabe que gira igual Porra não é diferente né mano Você pode ser mina até um macaco Você tá ligado que eu conheço essa batalha Eu já me disparo Não é igual porque tu é bem fraquinho Se fosse de igual tu ia ganhar bem bonitinho Olha só mano, tu sabe que é perdedor Tá com o caioque no ringue e ele não sabe nem ser jogador É porque parceiro, tá ligado, tu não parece dar mal Como você falou, é um ringue é de luta É campo de futebol, porra Não tem me na cara e fica de boa Você tá ligado parceiro que nessa batalha ciclo ou a toa Eu não fico a toa artileira tipo Marta Entendo de futebol ainda te mato com uma faca Olha coitadinho, hoje eu te esquartejo Tu sabe que tentou a rima aqui, mas hoje eu que vejo Vai peru de verdade, a batalha! E atenção pra votação Quem acha que levou foi do contento, vai barulhar, ei! Quem acha que levou foi Jussoffer, vai barulhar, ei! Quem levou essa batalha foi Jussoffer e HGS, ai que barulho, acho que vai dar bicho!